E é a cooperativa de créditos Cicredi fazendo a diferença mais uma vez e dando sequência em um importante projeto que é o fundo social. Atenção você representante de alguma entidade que presta serviços filantrópicos sem fins lucrativos, você pode se cadastrar porque tem um montante que vai ser distribuído para essas entidades que fazem a diferença junto à nossa sociedade. Já está aberto o edital, serão cerca de 30 dias para o cadastramento. A nossa equipe, para obter mais informações, viemos aqui até a agência Guaporé em Pontes Lacerda e estivemos falando com o gerente Jackson Bassi sobre esta situação, este estreitamento das relações e continuidade com este benefício aos menos favorecidos. O fundo social é um fundo autorizado por nossos associados no estatuto, onde 2% do resultado da cooperativa a gente aplica através desse fundo social, através de projetos propostos pela comunidade, entidades sem fins lucrativos que têm interesse, bons projetos voltados a projetos para educação, para empreendedorismo, para inclusão social, projetos principalmente que trabalham o coletivo. O Cicredi acredita muito que é na força do fazer juntos. Ano passado nós atendemos aqui em Pontes Lacerda 14 entidades, então foram 14 projetos atendidos, um volume de mais de R$ 134 mil, e agora novamente o fundo social está aberto. O edital foi lançado na cooperativa, está sendo lançado hoje, 18 de 5, e estará aberto até o dia 19 de 6. Então as entidades que tiverem interesse, bons projetos, podem fazer ali o cadastramento através do site, no www.cicredi.com.br barra na comunidade. Então ali vai ter o edital, onde as entidades vão poder verificar se os projetos estão enquadrados e fazer a sua inscrição. Depois vai para uma análise ali do nosso comitê local, onde também participam ali os gerentes das agências e os coordenadores dos núcleos locais, verificando quais os projetos, podendo distribuir esses valores. Temos um valor bem interessante esse ano, a cooperativa no ano passado destinou quase R$ 1 milhão para esse fundo social na área da atuação da cooperativa, e em Pontes Lacerda foi um valor de mais de R$ 134 mil. Esse ano a cooperativa está disponibilizando mais de R$ 1 milhão e R$ 82 mil, e aqui para a nossa cidade, para Pontes Lacerda, um valor de R$ 144 mil e R$ 400 mil. Então as entidades, fiquem atentos, o edital já está aberto a partir de hoje, tem bons projetos, a gente pede que se cadastre, se tiverem dúvidas, estamos à disposição também para poder esclarecer. E é algo assim que a cooperativa retorna para a comunidade. Todos os valores que a cooperativa, através dos negócios que os associados fazem no dia a dia, por isso que quanto mais a cooperativa cresce, mais a cooperativa devolve para a comunidade. Devolvemos agora para os associados mais de R$ 2 milhões e R$ 300 mil, só aqui em Pontes Lacerda, de distribuição do resultado na conta dos associados. E agora também estamos abrindo o fundo social, onde as entidades lucrativas que tiverem bons projetos podem participar. As pessoas interessadas que representam as mais diversas entidades de Pontes Lacerda podem obter mais informações e também fazer todo o cadastramento através do site www.secred.com.br barra na comunidade. Destacando que as instituições que participaram no ano passado, por exemplo, elas podem novamente se cadastrar para poder participar de novo, agora em 2022. As entidades que participaram no ano passado, tiveram seus projetos aprovados e que fizeram a prestação de contas adequadamente, tiveram suas contas aprovadas pela nossa comissão de análise, podem sim cadastrar novos projetos. Não há nenhum impeditivo. E a gente até pede sim que incluam novos projetos, até porque foram entidades que já participaram e fizeram sua prestação de contas adequadamente. E as entidades também que ainda não participaram, também a gente faz o convite ali para que participem. E este fundo social é mais um dos diferenciais desta cooperativa de crédito Sicred? Bom, a cooperativa é uma instituição financeira com produtos e serviços como as demais, porém elas têm seus diferenciais. Dentre os diferenciais, a gente tem ali a disposição do resultado dos nossos associados, a participação efetiva dos nossos associados. Nós temos ali o FATS, que é o nosso Fundo de Assistência Técnica, inclusive nós temos o Programa União Faz a Vida, presente aqui em Pontos da Serra, em todas as escolas municipais, na Escola Cepel e também na PAE, que é o maior programa de responsabilidade social do Sicred a nível nacional e também aqui localmente. E também temos o Fundo Social, que é esse fundo que a gente está colocando aí o edital, a disposição das instituições, a partir de hoje. Então a cooperativa apresenta diferenciais e isso é importante que as pessoas se associem à cooperativa, que façam negócios com a cooperativa, porque quanto maior o volume de negócios que nós realizarmos, mais retorno para a sociedade a gente vai poder dar. E você que ainda não tem a sua conta aberta aqui, faça isso imediatamente, porque você é o beneficiado, sendo associado e também a comunidade onde você reside. Cooperativa de Crédito Sicred, gente que coopera, cresce.